Esputinico Voz do Povo, bom dia companheirada aí. Pessoal, eu tô aqui no seguinte, eu tô na rua do Cruzeiro e o que que tá acontecendo aqui? O caminhão da coleta de lixo da prefeitura, ele passa e ele não recolhe os lixos, entendeu? Eu vou tá mostrando vocês o seguinte aqui. Aqui eles recolheram porque a gente deu o grito e o caminhão voltou e fez a coleta. Tá vendo aí? Ele vem recolhendo, ele vem recolhendo as lixeiras ali e ia passando aqui. Essa daqui ele já largou pra trás na semana passada, o lixo já tava podre. E o que que acontece? Todos os outros locais, eles colhem o lixo, eles colhem o lixo, só que parece que eles tão escolhendo o que pegar. Porque olha aqui, do lado, o lixo tá aqui, podre, fedendo, entendeu? E aí o que que acontece? Você para e vai conversar, o funcionário público de João Piero, ele é inconversável. Não pode chegar neles pra cobrar, porque são intocáveis. Sabe, se acham donos das razões e que não pode ser cobrado, entendeu? Esses dias atrás foi cobrado, inclusive o Afonso Oliveira foi um dos que ficou de mandar uma máquina aqui pra poder tá fazendo essa limpeza aqui, ó. Quebrando esse material aqui e jogando lá pra baixo. Isso daqui vai arrudeando ali na outra rua ali e lá na frente ali, ó. Lá no final da rua, tá mais uma entulheira, mato, e ficou de mandar uma máquina aqui pra poder tá fazendo essa higienização. A máquina, ela até veio, só que ela ali pôs um pedaço ali na frente de um pessoal ali e largou todo esse pedaço pra cá. Eu questionei eles se eles iam fazer o serviço, né? Aí o funcionário falou o seguinte, que as máquinas da prefeitura não podem fazer a higienização porque não pode quebrar o material que contém lixo. Então pra que que servem essas máquinas? E a gente vem vendo aí, há dias, que a máquina da prefeitura, a gente tem pegado elas por vezes prestando serviço de interesse de funcionário da prefeitura, fazendo serviços semiparticulares e o serviço que é pra fazer por cidadão, pra cidade, pra resolver os problemas da cidade, não faz nada. Então a gente tá querendo saber o que que tá acontecendo. Porque o lixo tá aqui, ó, isso aqui é a frente da Copasa, o rapaz trabalhando ali, ó, fazendo a higienização do lado de dentro. Mas e a parte da prefeitura, como que fica? Será que aqui só funciona empresa particular? As empresas públicas não fazem nada? E a questão do lixo? Que a coleta, o caminhão da coleta de lixo, toda vez que passa, ele tá deixando o lixo pra trás. Né? Hoje se ele pegou da casa da esquina aqui, foi porque a gente deu o grito e os rapazes voltaram e pegou. Onde que tá o problema? É o motorista que não tá esperando os meninos fazer a coleta, porque você vê a diferença de uma lixeira pra outra. Tá vendo ali, ó? Tá focada as duas lixeiras, uma do lado da outra. Uma pegou porque a gente deu o grito e a outra deixou pra trás. Essa lixeira verde aí, ela ficou uma semana com o lixo dentro dela, porque não tão pegando. Entendeu? Aqui, ó, pra provar que o caminhão passou, ó, não tem lixo na rua. Entendeu? Mas eles estão deixando lixeiras cheias pra trás e isso tá causando inconveniente muito grande. E aqui na frente, essa lixaiada aqui, onde não tem a forma de conter. Porque a proposta seria que fosse, viesse uma máquina, limpasse isso daqui e a gente conscientizasse os populares, mas a gente tá transformando isso aqui, colocando umas lixeiras, fazendo uma espécie de jardim aqui pra conservar o lugar limpo, até porque é uma frente da unidade da Copasa aí, ó. Frente à caixa d'água da Copasa, tá se tornando um lixão, né? Se você descer mais embaixo aqui, ó, na esquina ali, na beira da BR-040 ali, tá se formando um outro lixão. Então assim, a gente tá tendo lixão no meio da cidade, no meio da zona urbana aí na cidade e a gente quer saber como é que fica isso daí. A gente quer saber como que fica esses caminhões de lixo aí que passam, não coletam o lixo, vai largando pra trás e problema do povo de João Pinheiro, que vai suportando essa lixaiada que tá ficando aí. Entendeu? Então a gente quer saber como que faz, né? Isso aí é porque...